Rafael chegou a Brasília há seis meses. Em março, passou no processo seletivo para gerenciar uma equipe de 22 profissionais neste restaurante, no centro da capital federal. Fez uma seletiva, não foi fácil, um mês de seletiva de testes, e onde realmente ele viu que eu tinha esse perfil e me valorizou nessa vaga. E eu fiquei muito feliz com isso. A taxa de pessoas desocupadas, ou seja, que estão procurando emprego no país, caiu no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2024, a taxa de desocupação no país foi de 7,9%, uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação aos três primeiros meses de 2023. Já quando a comparação é com os três últimos meses de 2023, a taxa de desocupação teve uma alta de 0,5 ponto percentual. A explicação está no fim dos empregos temporários do período de fim de ano. Esse movimento de expansão do indicador, ele reforça um padrão sazonal, de que no início de cada ano há uma tendência, de fato, a expansão do número de pessoas procurando trabalho, uma perda de postos de trabalho, normalmente de caráter temporário, de trabalhadores que estavam na ocupação ali no final do ano de 2023. E virando o ano, essas pessoas, parte dessa ocupação é dispensada, fazendo, portanto, aumentar a pressão do número de pessoas que procuram trabalho. Ainda de acordo com os dados do IBGE, a taxa de pessoas desocupadas procurando emprego no primeiro trimestre deste ano é a menor registrada nos últimos 10 anos. Isso significa que o brasileiro está conseguindo manter o emprego. Uma das consequências disso é que a renda média do trabalhador com carteira assinada está aumentando. O rendimento médio chegou a 3.123 reais. Em uma rede social, o presidente Lula comentou os dados da PNAD Contínua e disse que o trabalho para gerar mais empregos em todo o país continua.